Papai. Papai. Trollsilla, Trollsilla, Trollsilla. Quem foi que te deu permissão de entrar na minha casa, sua zila idiota? Porta da casa de Papai sempre estar aberta para Trollsilla. Trollsilla, Trollsilla. Aberta para você é uma porra. A porta está sempre aberta porque eu estou muito cansado para fechar ela. Mas cansado eu não vou fechar a porra da porta da minha casa de uma vez por todas. E vou trancar também, por via das dúvidas. Trollsilla, Trollsilla, Trollsilla. Prontinho. Agora ninguém vai entrar aqui. E você, deu fora daqui. Trollsilla não poder sair da casa de Papai. Trollsilla, Trollsilla. Pode me dizer porque não sua zila idiota? Papai trancar porta de sua caverna com Trollsilla dentro. Trollsilla não poder sair. Trollsilla está muito cansada para derrubar parede. Puta que pariu. Como sou burro.